Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, se você não for inscrito, não já se inscreva, porque a gente sai no vídeo todos os dias às 7 horas da noite, ok? E minha gente, vamos lá para esse vídeo, porque como vocês viram aí no título, é um vídeo de... como que se chama? É um vídeo de... Ai gente, deu um branco agora, mas... Resenha, é um vídeo de resenha, né? Eu vou fazer uma resenha de um produto que eu usei e gostaria de compartilhar com vocês, porque no tempo que eu fui pesquisar sobre esse produto, eu não achava muitas coisas sobre ele, mas agora eu resolvi. E se vocês quiserem, já deixem o like, se vocês... aqui no começo do vídeo, já para esse vídeo, já deixem o like, porque se vocês quiserem, eu trago mais de outros produtos, ok? Minha gente, o produto que nós vamos falar hoje é sobre o shampoo Tio Nacho. Tio Nacho engrossador, viu? Esse aqui é um engrossador, ele é anti-queda e engrossador. Bem, minha gente, no começo, sim, que eu tive uva, aí meu cabelo estava caindo, 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 caindo sem parar, para falar a verdade, né? Ele caia sem parar, mas não tinha condições no meu cabelo. Enfim, aí eu resolvi procurar, fui lá na farmácia, pedi um shampoo, pedi um remédio também, depois eu falo para o pai sobre o remédio, mas... Já vou adotar para vocês que o remédio também foi o Lavitan, cabelos e unhas, ok? Ele é muito ótimo também, né, gente? Mas o fofo hoje é o shampoo. Depois, quem sabe, eu trago uma resenha sobre ele. Aí, gente, eu comprei, eles disseram, ó, você vai comprar esse remédio, né, que foi o Lavitan, e esse shampoo. Se você quiser, pode levar o condicionador, mas o shampoo também serve muito. O condicionador é só para dar o complemento, né, para ser mais rápido. Ok, eu disse aí, caro, muito caro, se não me engano foi 30 reais o shampoo. Eu, ué, vou levar. Leve, trouxe. Cheguei, aí comecei a usar. Eu acho que eu não tenho foto de como meu cabelo estava, né? Tipo, eu nem gostava, nem queria tirar foto, porque meu cabelo estava horrível, eu estava com olheiros, com os dorelhos, porque foi no começo, assim, começou a cair meu cabelo, começou a ficar mal, eu emagreci muito, aí, tipo, né, altos no meu feio também, lá embaixo. Mas, ok. É, eu nem tirava foto, é mais difícil eu tirar foto, eu tirava de um mês. Será que ela tem foto de agora? E, minha gente, aí eu comprei, comecei a usar. Eu acho que eu usei em dois meses ele. Tipo, e aí não acabou, viu? Ainda tem um pouquinho, ó. Ele rende muito, uma coisa boa nele, ele rende muito, minha gente, muito. É impressionante, o rendimento dele, parece que mina nele, sabe? Eu usando e tipo, não me deu na cara, não, 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 não. Só que ele tem um porém. Ele é muito bom, ele realmente engrossou meu cabelo. Meu cabelo, minha gente, era muito fino, muito fino, 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 não. Agora ele está grossinho, 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 ok? Porque, infelizmente, não vai ter como mostrar pra vocês, mas ele está bem grosso agora. Eu até vou ver se eu continuo usando ele depois. Agora não, depois, mas a frente. Só que ele tem um porém. Ele deixa o cabelo, quando a pessoa lava o cabelo, tipo, pelo menos um meio cabelo. Ele deixava, tipo, uma palha, assim, meio seco, sabe? Não era um cabelo macio, ele não deixava o cabelo macio. Ele tinha o cabelo meio áspero, sei lá como era. Aí me gargondia também. Por isso que também eu nem usei todo. Mas eu usei, né, quase todo, minha gente. Então ficou só isso. Ele é muito bom. Não vou dizer que ele é ruim, porque ele não é. Ele é ótimo. Ele engrossou meu cabelo. Ele parou de cair meu cabelo. Tipo, ele junto com outro remédio. Gente, é sério. Meu cabelo, ele encheu, ó. Está bem grosso. Parou de cair. Não cai mais, tá? Tipo, está caindo agora. Ele está começando a cair agora, gente. Juro pra vocês, ó. Se eu passar a mão, ele nem sai muito. Mas ele sai de vez em quando. Também não é de sempre. Porque antes... Vou cair aqui. Porque antes era passando a mão assim, caindo estufo mesmo. Só colocar o estufo. Eu andava pela casa, ficava cabendo. Nem pensava passar a mão. E agora, depois que eu comecei a usar ele, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Diminuindo. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que parou de cair. Aí, tipo, eu também parei de usar ele. Porque, como eu disse, ele deixa o cabelo da pessoa seco. Aí, me dá agonia. Muita agonia me dava. Por isso que eu parei de usar. Mas eu quero, pretendo voltar a usar. Talvez, se você usar com condicionador, talvez não fique. Ou talvez fique. Eu não sei qual é o problema dele. Porque ele deixa o cabelo muito meio seco. Mas, realmente, ele cumpre com o que promete. Ele deixa o cabelo volumoso. Vou botar usando aqui, ó. E para de cair. Ele, realmente, é antequedra, gente. Amei, amei, amei. E queria muito compartilhar isso com vocês. Tá vendo? Tinátil. Não é publi, não é nada, gente. É só porque eu gostei e quero compartilhar. E, se vocês quiserem, eu posso compartilhar vários outros vídeos com vocês, gente. E, minha gente, né? Foi esse vídeo. Se acaso vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ele, né? Como eu usei ele. Tipo, eu sempre lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Ele sempre ficou tudo na razão do mesmo jeito com ele. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ele, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Porque eu acho que... Eu não mostrei. Mas, ó. Ele é grossinho, sabe? Mas, ele é cheiroso. Olha o jeito que ele é. Tá vendo? Ele é bem... E ele é cheiroso. Ele tem um cheirinho de mel. Delícia. Ó. Ele é bem consistente. Tá? E ele espuma muito também. Espuma muito, muito, muito. Quando eu fui comprar ele, eu fiquei com medo. Mas, ele é uma delícia, 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 delícia. Então, vai coisando, ó. Tá vendo? Espuma. Espuma muito ele. Lava super bem. O único problema que eu achei nele foi que ele deixou meu cabelo assim. Mas, pode ser que no seu não fique. Mas, no meu ficou. E é isso. Minha mão já. E é isso, minha gente. Foi esse vídeo. Se vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de resenha, de produtos, deixa o like. Porque eu trago mais resenhas. Porque eu nunca uso só um produto no meu cabelo, como eu já falei. Eu espero que vocês lembrem. Eu nunca uso só um tipo de shampoo no meu cabelo. Porque eu não gosto que meu cabelo se acostume. Então, toda vez que eu vou comprar shampoo, eu já compro um diferente daquele outro, né? E é isso. Ok? Espero que você goste desse vídeo. Se inscreva aí, pra me ajudar, pra acompanhar os outros vídeos também. Assine os sininhos. Ative o sininho das notificações. E acompanhe, né, gente? E vamos acompanhar esse canal, porque, né? Vamos que vamos. Um cheiro. Muito bom. Eu gosto desse jeito, né? Tem quem não gosta, mas eu gosto. Então, é que, gente... Quando eu comecei a usar, aí outras pessoas também começaram, né? Tem que gostar de indiqueza. Ó, gente, é muito bom. Minhas tinhas começaram a usar também. Tem que gostar de mim e começar a usar. E também disseram super bem com ele. Então, não foi só eu, né? E, realmente, é porque, infelizmente, eu não tenho foto. Mas, ó... Sem comparações. Meu cabelo de antes com o de agora. Tá bem mais grosso. E é isso. Vamos parar de enrolação, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado muito. Espero que tenha servido muito pra vocês. Se acaso você estiver pensando em comprar esse shampoo, pode comprar, que ele é ótimo. Ok? E se acaso tiver alguma dúvida, depois podem me perguntar, que eu respondo também. Pode ler meu Instagram também perguntar. Ou pode perguntar. Se os comentários tiveram ativados, espero que façam aí nos comentários algumas dúvidas de vocês. Porque eu tô aqui falando um pouco, mas, às vezes, eu esqueço alguma coisa. E é isso. Tchau!